o policial pede dinheiro essa moça que estava a caminho de abujá para conseguir um visto para camarões ela se deparou com um bloqueio na estrada mas não se engane ela gravou algo surpreendente um policial decidiu pedir um cascalho para ela e aí 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 eu vou me dar um lugar eu vou me dar um dia você me dá umко eu me dar um certo você me dar um dinheiro Hold on ですかu dinheiro? me dar um dinheiro ok eu dou sorte eu dou um dinheiro não Obrigado.